Eu vi um menino correndo, eu vi o tempo E você que está entrando pela primeira vez, seja bem-vindo Se gostou do vídeo, se inscreva Se gostou, deixa um like e essas coisas por aí que vai, beleza? E você que está visitando, como eu disse Aqui é um canal de humor, viu? O Roberto Carnão bateu a caçuleta não Mas, segundo as informações que eu recebi aí No início do vídeo, vocês viram um trechinho de uma música aí Do menino correndo Eu vi um menino correndo E esse menino correndo, gente Essa música foi gravada em 1938, para quem não sabe E eu descobri que ele morreu em novembro Esse menino aí morreu em novembro de 2017 De infarto, infartou Porque ele estava assistindo um especial Onde que o Luan Santana 2000 O Urso Luan Santana 2000 Eu coloquei o apelido dele de Luiz Santana 2000 agora Urso Luan Santana 2000, beleza? Esse é o apelido do Luan Santana 2000 E ele foi gravar essa música horroroso Daí o senhor lá que já estava com 85, 87, por aí Se não me engano, saiu no site aí E ficou de desgosto, gente Ele queria saber quem que tinha composto esta música É assim que se fala? Composto? Daí ele descobriu que foi o Caetano Meloso Que compôs essa música aí Daí ele acabou tendo um infarto de desgosto E faleceu Aí esse menino Beleza, pessoal? Esse é o recado aí Sobre a capa do vídeo Sinalzinho de luto Quem está dizendo que o Roberto Carlos vai morrer É uma praga, uma vidente aí Fica falando que os outros vão morrer Mas não tem nada a ver Mas para falar em luto, minha gente Por falar em luto Por falar em luto No especial do Roberto Carlos Que eu não tive tempo de gravar o vídeo A Simone Simaria foi lá, gente Para detonar tudo Para acabar com a carreira do Roberto Carlos mesmo A gordinha lá que estava Espera aí Deixa eu me controlar aqui A Simone Simaria Ela estava vestida As duas pareciam mãe de santo Quando vai no centro Nada contra mãe de santo, viu gente? Nada contra mãe de santo Mas a roupa dela estava parecendo mãe de santo Toda de branca assim E aquela gordinha Parecia aquelas baianas lá do Do carnaval Estava aparecendo mesmo Mas estava muito bonita as duas Para quem gosta, né? Eu gosto delas também Dormindo, eu gosto Então, daí no especial do Roberto Carlos Para apavorar mesmo Já chegou a gordinha Simone Eu acho que é Simone, né? E ela fez isso aqui Logo com o início da música Isso aqui, ó Vou pôr do outro lado Ao contrário hoje aqui, ó Tanto tempo longe de você E o Roberto Carlos Quando viu isso aí Ele pensou que era Uma brincadeira dela, né? Daí ele riu Ele deu muita risada Vou pôr aqui a risada dele Isso aí Sem som mesmo Só para vocês verem aí A reação do Roberto Carlos Daí a outra Que é a Simaria Eu acho que é a mais magra lá Você não estou confundindo É a mais magra A Simaria A Simaria foi lá e Agora Daí desgraçou com a música Do Roberto Carlos aí Presta atenção Se não desgraçou com a música Eu sei que eu estou errado, gente Presta atenção Daí o Roberto Carlos Quando viu isso O Roberto Carlos pensou Agora eu estou ferrado mesmo Acabaram com a minha carreira Aí a reação do Roberto Carlos Foi essa aí Pelo amor dos meus filhinhos Ele deve ter falado Tanto tempo de carreira Para as duas mães de Santos Chegarem lá E acabar com o show dele Que isso aí foi uma coisa feia mesmo Porque quando a pessoa Fica famosa A gente não canta nem no ritmo mais Ela pede para os outros cantarem Só vocês E fez essa desgraça Eu vou pôr de novo aí O trechinho da Da Simaria lá Que acabou com a música Do Roberto Carlos Essa aí nunca vai ser esquecida Vai virar meme aí Na internet aí De novo Ah, legal, né? Vocês gostaram? Vocês acharam que eu tenho razão? Não? Se não achou Depois mete pau aqui Nos comentários aqui Que o dela é tudo mundo Tá bom? E foi feio mesmo o negócio lá E lembrando a você Roberto Carlos O rei Roberto Carlos, né? Diz que é rei E a Simone Simaria Que essas imagens aí Eu recebi pelo WhatsApp aí Tá bom? Eu não estou roubando Conteúdo de ninguém Não estou roubando Então no WhatsApp Mandado para mim Eu estou colocando aqui Beleza? Só estou falando deles Porque eles são famosos E merecem todo o respeito, viu? E isso aqui é um canal de humor Um humor meio besta da peça Uma desin direta E aí quem é esperto compreende, né gente? Quem é esperto, né? Então foi isso que aconteceu, gente Eu queria passar para vocês e sair O Roberto Carlos está de luto Com a morte do menino correndo Daquela música mais antiga Do tempo que São Pedro era menino E ficou também de luto Que acabaram com a música dele aí Ele está de luto, sim E agora essa música dele aí Vai ser lembrada sempre assim Com as duas mães de Santo Simone e Maria Que acabou com o show dele aí Beleza, pessoal? Esse é o recadinho do Lopes hoje Desejando a vocês feliz Páscoa, né? Agora é Páscoa Não, vem a praga do carnaval Tem que gravar a vida da praga do carnaval ainda, gente Pelo amor de Deus Tô de azul hoje Em homenagem ao Roberto Carlos Que ele não gosta de roupa preta Superdição da peste Vai saber se é assim Lá no inferno, Roberto Carlos Beleza? Um beijo no coração Peraí Deixa eu pegar o coração Tá passando perfume Desculpa no começo Que eu gosto de passar perfume Eu considero tanto vocês Que passam perfume Se você gostou do vídeo aí Deixa um like Se gostou Se inscreva no meu canal Se não gostou do meu canal, gente Você se inscreva só de raiva Vai se inscrever só de raiva No canal desse doido aí Beleza? Um beijo no coração Do Lopes Doidão Fui! Coitado do menino correndo, hein? Quem viu foi o Caetano Veloso Não, Caetano Meloso Pra não receber processo Não, Caetano Veloso